sintonia, troca de experiências e um bate-papo descontraído sobre espiritismo na sua manhã. Deusa Nogueira explica a mediunidade em nosso dia a dia. Começa agora na sua rádio Rio de Janeiro, o programa conversando sobre a mediunidade. Alô ouvintes, meu nome é Deusa Nogueira, estamos nós conversando sobre a mediunidade. Hoje é a última mensagem, a mensagem de número 15 das dissertações espíritas de O Livro dos Médiuns, no capítulo 31, que está falando sobre os médiuns. E é uma mensagem do Espírito de Verdade, para encerrar excelente, para encerrar esse estudo excelente para nós médiuns. Então, ele diz assim, todos os médiuns são incontestavelmente chamados a servir a causa do espiritismo na medida de suas faculdades. Mas bem poucos não se deixam apanhar pela armadilha do amor próprio. É uma pedra de toque, que raramente deixa de produzir o seu efeito. Assim, em cem médiuns, apenas encontrareis um, se tanto, por mais ínfimo que seja, que não se tenha julgado, nos primeiros tempos de sua mediunidade, ter sido chamado a obter resultados superiores e predestinados da grande missões. Os que sucumbem a esta vaidosa esperança é grande, é o número deles, tornam-se presa inevitável de espíritos obsessores, que não tardam a subjugá-los, elogiando seu orgulho e pegando-os pelo seu lado fraco. Quanto mais querem elevar-se, mais sua queda será ridícula. Quando não desastrosa, as grandes missões só são confiadas aos homens de elite e Deus mesmo os coloca sem que o procurem no meio e na posição em que os seus auxílios poderão ser eficazes. Nunca será demais recomendar aos médios inexperientes, desconfiado que certos espíritos poderão lhes dizer, no tocante ao suposto papel que são chamados a desempenhar. Por quê? Se o levarem a sério, só recolherão desapontamento neste mundo e um severo castigo no outro. Que eles se convençam bem de que, na esfera modesta e obscura em que estão colocados, podem prestar grandes serviços, auxiliando a conversão dos incrédulos ou dando consolo aos aflitos. Se devem daí sair, serão conduzidos por uma mão invisível, que preparará os caminhos e posses em evidência, por assim dizer, a seu mal grave. Que eles se lembrem destas palavras. Quem quer que se eleve, será rebaixado. E o que se rebaixar, será elevado. É uma mensagem belíssima do espírito de verdade e assim fecha bem essa questão do entendimento do médium. Ele vai começando, né, dizer que todos os médios são chamados a servir à causa do espiritismo na medida de suas faculdades. Embora esteja numa vírgula, mas eu vou parar aí, gente. É servir na medida das nossas possibilidades, das faculdades. Porque muitas vezes há uma, me perdoe a expressão, mas como se fosse um currículo carreirismo. O médium quer fazer mais, 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 mas nem sempre é pela questão de querer servir, ser útil, não. Às vezes é porque está na cabeça dele que tal tarefa é superior à outra. Que tal, é, é, tá, é, tal mediunidade é superior à outra. Então, a criatura busca numa corrida. Observamos muitas vezes, na nossa casa, casa de Leão Deni, por exemplo, é, muitas vezes, é, a tarefa do médium é dar passes em reuniões públicas. Que é uma tarefa que a gente sempre fala altamente meritória. Por quê, gente? A gente não viu Jesus receber espírito. A gente não viu Jesus com nada assim. É espetacular. Jesus, ele fazia o quê? Empunha as mãos, dava o passe, fazia o trabalho da desobsessão, mas tudo de uma forma muito natural. Mas aí o médium começa a dar o passe na reunião pública e, olha, meus amigos, a casa de Leão Deni tem 12 reuniões públicas semanais. Vamos dizer que esse médium queira dar passe em quatro reuniões e pode dar em quatro reuniões. Já é um bom, um bom tamanho, né? Mas vamos dizer que ele queira servir mais, ele dê em sete reuniões públicas. Tudo bem. Ainda tem lá o centro espírita Antônio de Aquino e que tem obra social Antônio de Aquino com reuniões também. Até dia de domingo ele pode dar passe, se ele desejar. Ele não estará numa tarefa meritória servindo ao Senhor. Mas muitas vezes a gente se vê e aí quando falo a gente, somos nós, né? Que fazemos parte do departamento mediúnico da casa em situações bem delicadas, bem delicadas mesmo. Em que as pessoas falam assim, eu já estou dando passe no salão há dois anos, um ano, às vezes até menos e eu gostaria, vou escrever o plano espiritual para fazer uma outra tarefa. E a partir desse momento que foram tantas pessoas, tantas, nessa questão, resolveu-se estabelecer um protocolo da criatura treinar durante um tempo o trabalho do passe, perceber a ambiência, perceber sua concentração, perceber a sua chegada junto ao paciente, perceber todo esse arcabouço de experiência belíssimo que o trabalho do passe dá. E aí começa a briga da burocratização. Estão burocratizando porque não é assim, não quer deixar eu trabalhar. Gente, olha a orientação mediúnica aqui. A gente é chamado a servir dentro das nossas faculdades. E aí ele fala, mas bem pouco e não se deixa apanhar pela armadilha do amor próprio. é uma pedra de toque que raramente deixa de produzir seu efeito. Então vamos lá, não é? Essa pedra de toque é uma dificuldade que temos que ficar bem alerta, não é? Em relação ao outro, mas em relação a nós mesmos. O que é que eu estou querendo fazer? E o Espírito de Verdade fala, bem poucos médios não se deixa apanhar nessa armadilha. E ele diz que é uma pedra de toque que raramente não deixa de produzir seu efeito. Por quê? Ah, mas aí Deus, eu não tenho aqueles médicos que têm uma tarefa especial? Tem. Mas o que tem uma tarefa especial já nasceu com um contrato. E por incrível que pareça, esses médicos que têm um trabalho privativo, alguma coisa mais específica, a gente tem acompanhado, eles esperam e se submetem a uma disciplina. E com equilíbrio. É interessante mesmo. É interessante. Mas muitas vezes o médium fica querendo tal, 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 tal tarefa e muitas vezes ele vai e daqui a pouco cadê o médium? Até porque na nossa casa temos uma forma e a gente tem essa forma, né? Para a gente entender, para a gente se amoldando. Porque ele fala, essa pedra de toque do amor próprio é tão séria, que ele fala assim, sem médios, a gente vai encontrar um, se tanto, né? Por mais íntimo que seja, que nos primeiros tempos da mediunidade, ele não acha que é um missionário, que tem que obter resultados superiores e predestinados das grandes missões. É por isso que as casas têm um protocolo. A gente entra na casa espírita, é levado a estudar. É levado a estudar, é levado a compreender. Num dos programas, conversando sobre a mediunidade, em que nós conversamos lá no Humildade e Amor, vocês vão se lembrar em que o companheiro é responsável pela questão da orientação de médium, ele falou que muitas vezes as criaturas chegam com uma mediunidade ostensiva. E lá no Centro Espírito, Humildade e Amor, que fica na Rua Cisplatina, Irajal, uma casa muito querida do nosso coração também, eles têm esse protocolo do companheiro. Todo mundo que vai fazer qualquer trabalho, ele passa pela orientação mediúnica, para ter uma noção até do que é a casa espírita. Então, às vezes, o companheiro chega lá com uma mediunidade ostensiva. E o que é pensado? Bem, e essa criatura, depois que fizer o tratamento, primeiro que já passa pelo tratamento, depois que for tratado e estudar a mediunidade, ele vai ser um médium ostensivo valorosíssimo. E muitas vezes não é. Sabe por quê? Aquela ostensividade toda era obsessão. Na medida que ele entra na casa, ele começa a estudar, ele começa a ser tratado, ele começa a entender a doutrina, ele fica de sobossidiado. E aí o fenômeno ostensivo acaba. E ele vai trabalhar em outras frentes. Na evangelização, ou no trabalho assistencial, ou no trabalho administrativo, ou na divulgação doutrinária, ele vai para outras tarefas. Para mim foi uma experiência muito boa, muito bonita. E é por isso que a casa espírita coloca a gente para estudar. E no momento que a gente está estudando, a gente já está começando a entrar em sintonia com a espiritualidade da casa. A colocar um novo campo de ideias. A colocar um novo campo de entendimento. A atrair novas simpatias espirituais. Então tudo isso vai nos ajudando a ter equilíbrio. A mudar o ponto de vista. A mexer na nossa escala de valores. O estudo, ele tem essa propriedade para nós. Então daí, Kardec fala bem. Lá quando fala no capítulo do desenvolvimento da mediunidade. Ele fala que o desenvolvimento da mediunidade, ele está ligado ao desenvolvimento do homem. E como é que o homem se desenvolve? Então no capítulo 17, quando fala da formação dos médios. Através de que? Como é que ele cresce? E a gente tem duas palavrinhas mágicas. Estudo e trabalho. E colocaremos até a prece. Estudo, trabalho e prece. Esse tripé. Que é alguma coisa que eu tenho que aprender. Que eu tenho que exercitar. Eu tenho que me esforçar. Eu tenho que me movimentar. E à medida que eu vou criando um novo ciclo, uma nova psicosfera, com certeza, aqueles fatos perturbadores, eles vão cessando. Ele é mal? Não, ele não é mal não. Mas a fala, o entendimento dele não está ligado às questões superiores da vida. está ligado ao terra a terra. Quantos de nós, não é amigos, se não fosse a doutrina espírita, a gente estaria cuidando de quê? Do cuidado da vida material, com a profissão, com o dinheiro, com o vestir, com a saúde. Tudo isso a gente já trata. Mas só que a gente está tratando dessas questões como um meio, não como uma finalidade. E a gente pode falar que a maioria de nós, se não fosse a doutrina espírita, essa seria a finalidade da nossa vida. Bem, amigos, meu nome é Deusa Nogueira. Estamos nós aqui pelas ondas fraternas da Rádio Rio de Janeiro, conversando sobre a mediunidade. E no dia de hoje, a gente está falando sobre a mensagem, a última mensagem sobre os médiuns, do capítulo 31 de O Livro dos Médiuns, sobre a dissertação espírita, dissertações espíritas, que é a mensagem dada pelo Espírito de verdade. E ele vem falando desse cuidado que a gente tem que ter, quando alguém fala, você tem uma grande missão, tem uma grande tarefa. E ele fala o seguinte, a criatura fica querendo ter resultados superiores e predestinado a grandes missões. E aí ele fala, o que os que sucumbem a esta vaidosa esperança, e é grande número deles, tornam-se presos inevitável de espíritos obsessores que não tardam a subjugá-los, elogiando o seu orgulho e pegando-os pelo seu lado fraco. Olha o aviso aqui, é uma armadilha muito fácil de se cair. Então a melhor posição, a posição de equilíbrio, é a gente se colocar na realidade que somos espíritos comuns, comuns. Amados por Deus, sim, com uma destinação bonita, sim, que é a felicidade inalterável, através da identificação com as leis, mas a gente não é mais do que ninguém, nem melhor do que ninguém, porque apresenta este ou aquele aspecto na mediunidade. E aí ele fala, né, que esses obsessores vão enredando a gente, elogiam o orgulho, né, e quanto mais eles elevam a gente, maior vai ser a nossa queda, mais ridícula e desastrosa. E aí ele vai falando lindamente das grandes missões. Olha só, gente, as grandes missões só são confiadas aos homens de elite. Que elite é essa? É a chamada aristocracia intelecto-moral. É a elite é essa, gente. E ele continua, e Deus mesmo os coloca sem que o procurem no meio e na posição em que seus auxílios poderão ser eficazes. Então, a criatura não busca a projeção. Ela é projetada naturalmente, por quê? Pela sua superioridade moral, pelo seu brilho intelectual. É natural e Deus coloca. E aí ele fala, para onde ele vai ser colocado? Onde o seu auxílio vai ser eficaz. E temos visto ao longo do tempo, alguns médios nessa posição. E olha o que continua o Espírito de Verdade falar. Nunca será demais recomendar aos médios inexperientes desconfiar do que certos Espíritos poderão lhes dizer. No tocante é o suposto papel que são chamados a desempenhar. Por quê? Se o levarem a sério, só recolherão desapontamento deste mundo e um severo castigo no outro. Porque Espíritos fascinadores, eles tendem a fazer isso. A colocar a grande missão e daqui a pouco até afastar o médium do trabalho mediúnico regular em grupo. Porque nas nossas casas espíritas, o trabalho mediúnico, mesmo privativo, ele é feito em grupo. Ele é feito em equipe. E na equipe, a sustentação é muito maior. A gente tem a possibilidade de avaliação, de orientação. Tudo isto é apoio que o médium vai tendo. Quando o médium se isola, a dificuldade é muito grande. Porque ele vai ficar só com o próprio referencial. E isto é extremamente perigoso. Muito perigoso mesmo. E ele continua. que eles, quer dizer, os médiums, se convençam de que na esfera modesta, auxiliando a conversão dos incrédulos ou dando consolo aos aflitos. Então é isso, gente. Ah, mas eu estou lá naquela casa modesta. Ou então, eu vivo numa situação em que não tenho possibilidade de estar me ou comovendo para muitos lugares. Eu não consigo divulgar a doutrina como outros divulgam. Mas vamos ver se naquele local que eu estou, às vezes até na minha casa, no meu círculo familiar, se eu não posso ajudar a converter em credulidade através do meu exemplo, da minha perseverança, da minha vivência como espírito imortal. Dando consola aos aflitos. E quanta consolação se pode dar, gente? Através da palavra, através de um abraço, através da prestação de um favor, através de uma nota de esperança, através de uma página, através de uma conversa, através de uma paradinha que se der, né? E se vibra pelo outro, através do culto do evangelho no lar. Quantos desencarnados, embora não sejam evocados por nós, mas quando desencarnados, a espiritualidade traz para que receba o benefício da prece de um simples culto do evangelho no lar. Tivemos uma entrevista no conversando sobre a mediunidade com a nossa querida Leonidia. Leonidia, uma das fundadoras lá do Leão Deni, médium bem antiga, amiga de Dona Brunilde, lá de Tereza e tudo. Ela mantém, há mais de 50 anos, toda segunda-feira, ininterruptamente, um culto de evangelho no lar, em que ela dedica Antônio de Aquino. E eu mesma presenciei, já fui a algum desses cultos, e quantas vezes até o nosso próprio altivo, um presidente, né? Fundador lá do Leão Deni, ele falava assim, e o Leonidia, na hora lá do culto, vibra por nós, vibra por mim, que eu estou precisando de auxílio. Olha só, na sala, com toda a simplicidade possível, um estudo metódico e regular do evangelho, dando o quê? Consolo ao aflito. E ajudando a conversão do incrédulo, por quê? Porque eu só estou numa dificuldade, não acredito em nada, mas alguém falou que vai ter o culto lá na casa do fulano e que tem uma prece boa. E aí, daqui a pouco, eu recebo, eu percebo uma modificação no meu ambiente psíquico, eu falo assim, opa, tem alguma coisa aí que eu preciso estudar. Isto é papel da mediunidade. E aí, eles falam, né? Então, esse médium, ele só deve sair daí, quer dizer, para uma notoriedade, para uma tarefa de maior, assim, relevância, do ponto de vista material, né? Se for conduzido por uma mão invisível, que preparará os caminhos e serão postos de evidência, por assim dizer, a seu malgrado. A gente vê esses grandes médiums, grandes trabalhadores, a modéstia e como eles gostariam de ficar no seu cantinho produzindo. Mas aí, a própria questão da mediunidade, a própria questão da missão, é isso que está falando aqui, a mão invisível, acaba colocando essas pessoas em posição de notoriedade. Não porque eles buscaram, mas a própria tarefa o colocou, porque há um compromisso reencarnatório para que assim seja. E aí, ele vai falando para o médium experiente, que eles se lembrem destas palavras. Quem quer que se eleve, será rebaixado. E o que se rebaixar, será elevado. Então, meus amigos, com esse conselho de humildade, com esse conselho de cuidado, que a gente médium jamais se afaste do estudo, jamais se afaste da oração, jamais se afaste da casa espírita, que a gente tenha a noção exata. Para que eu vim? E se isso está muito complicado na cabeça, que a gente procure Kardec, que a gente procure os estudos reculares, sistematizados, que a gente procure as palestras para que a gente possa se esclarecer. E a gente não faça, de mediunidade, que é um instrumento de redenção, a gente não faça um instrumento de complicação, de confusão e de perversão mesmo da lei de Deus. Que o Senhor Jesus nos ilumine, que Deus nos ampare para que possamos fazer as escolhas certas, no momento exato, para o aproveitamento da nossa reencarnação. Muita paz, que a gente possa bem aproveitar o dia, estudando, trabalhando, renovando, pensando no bem, vivenciando a paz. Deusa Nogueira explica a mediunidade em nosso dia a dia. Programa conversando sobre a mediunidade.